Enquanto com o Ministério da Saúde, vamos falar de saúde agora, né? A UPA de São José está entre as cinco unidades referências do Brasil. Agora os profissionais que atuam lá vão participar de um projeto de capacitação muito legal em conjunto com o Hospital Ciro-Libanês de São Paulo. Vamos ver. Inaugurada em dezembro de 2017, a unidade de pronto atendimento de São José atende em média 10 mil pacientes por mês. Todos os dias são entre 280 e 350 pessoas que passam pelos consultórios de pediatria e de clínico geral. Os médicos têm como meta atender cinco pacientes por hora, sendo os casos mais graves a prioridade. Mas são os classificados em pouco urgentes que mais chegam na UPA de São José. A maioria, 70% dos nossos atendimentos são na classificação verde, né? Nós atendemos aí 10 mil pessoas por mês, 30% disso é pediatria, em torno de 3 mil, 3 mil e 500 crianças por mês. Todos os nossos pacientes, tanto adulto quanto pediatra, estão na maioria dos casos na classificação verde. São pessoas vindas de todas as cidades da região, pacientes que muitas vezes vêm de longe, buscando atendimento aqui. Procuro municípios de toda a região, né? Os 21 municípios da Grande Florianópolis. Nós já tivemos aí casos de pessoas de fora do estado também, mas a maioria é município de São José, efetivamente, né? Uma demanda aberta, porta aberta, a gente atende todos aqueles que nos procuram. E não é à toa, a UPA de São José está entre as cinco unidades referência do Brasil, e isso segundo o Ministério da Saúde. Por conta disso, os profissionais vão participar de um projeto de capacitação em conjunto com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Em fevereiro, a equipe do Sírio esteve em São José para consolidar essa parceria. O Ministério da Saúde, quando realizou a habilitação da UPA, identificou a qualidade do serviço prestado aqui. E com isso, numa parceria que o Ministério da Saúde tem com o Sírio-Libanês, nós fomos um dos indicados a desenvolver esse projeto, juntamente com o Sírio-Libanês, em relação ao desenvolvimento de protocolo de sepsi. O projeto, idealizado pelo Ministério da Saúde, quer reduzir a mortalidade por sepsi em todo o Brasil. Sepsi é uma doença que é grave, com uma mortalidade alta, ela significa uma infecção generalizada que pode acontecer nos pacientes. E hoje, a gente sabe, toda a literatura confirma que na sepsi, quanto mais rapidamente é iniciado o tratamento do paciente, melhor o desfecho, ou seja, melhora a mortalidade desse paciente. A sepsi é responsável por 25% da ocupação de leitos das UTIs do país. É também causa da alta mortalidade, chegando a 65% dos casos, enquanto a média mundial está entre 30% e 40%, gerando altos custos ao setor público. Por isso, a próxima etapa é de treinamento. Para isso, as equipes da UPA de São José vão até o Hospital Sírio-Libanês. Agora, o próximo passo, nós iremos a São Paulo fazer um curso com o Sírio, onde eles vão nos habilitar. E aí, depois disso, o Ministério da Saúde, sim, tem um cronograma de visitas para controle do projeto. Porque a ideia, depois, é estender esse projeto para todos os atendimentos pré-hospitalares do país. Sala de estabilização. Essa sala aí chamou a atenção do pessoal do Sírio-Libanês, que veio até Florianópolis, conferir como funciona a estrutura da UPA de São José. E é uma sala que realmente chama muito a atenção quando a gente entra aqui. Doutora, explica para a gente qual é o diferencial dessa sala. Então, essa sala está preparada para que, em um paciente chegando em um estado de gravidade, ele esteja o mais rapidamente possível avaliado e instituído toda a terapêutica necessária para garantir a sua vida. E, por conta disso, fica tudo arrumadinho. Olha, todos os equipamentos já ficam aqui prontinhos para o médico poder utilizar no paciente. A gente sabe que, em algumas patologias, o tempo é fundamental. Quanto mais rapidamente esse paciente for atendido, melhor vai ser o desfecho que ele vai ter. Ou seja, mais chance de ter uma sobrevida com qualidade ele vai ter.